Você tá doido? Aí é malandra, viu? Te conheço Eu tô te medindo, hein? Essa carinha aí não nega o fogo que você tem Saquei a sua intenção Você me procura, eu tô, eu te procuro é chão Tá claro que eu sou seu fim de balada Seu último recurso quando seu sistema falha E digo mais, fala é nada Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Sentar, sentar É só pra isso que eu sirvo, né? Só quando você quer sentar que você me procura Beleza Tá claro que eu sou seu fim de balada Seu último recurso quando seu sistema falha E digo mais, fala é nada Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular Deve ser sofá, só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular deve ser sofá Só me procura pra sentar, sentar, sentar E quem aprendeu, canta comigo bem forte, eu quero ouvir assim, vai, vai Eu acho que meu nome no seu celular Eu acho que meu nome no seu celular Eu acho que meu nome no seu celular deve ser sofá Só me procura pra sentar Eu acho que meu nome no seu celular deve ser sofá Só me procura pra sentar, sentar, sentar Só me procura pra sentar, sentar, sentar Quem gostou faz barulho!